Raul Zieto, check-up Acabei de dar um check-up na situação O que me levou a reler Alice no país Das maravilhas Já supei a laranja mecânica E lhe digo mais Plantei a casca na minha cabeça Acabei de tomar meu DM-Bax Meu Valen 10 e outras pilas mais Duas horas da manhã recebo nos peitos Um triptanol 25 E vou dormir quase em paz E a chuva promete não deixar vestígios E a chuva promete não deixar vestígios E a chuva promete não deixar vestígios Acabei de dar um check-up na situação O que me levou a reler Alice no país das maravilhas Já supei a laranja mecânica E lhe digo mais E lhe digo mais Plantei a casca na minha cabeça Acabei de tomar meu DM-Bax Meu Valen 10 e outras pilas mais Duas horas da manhã recebo nos peitos Um triptanol 25 E vou dormir quase em paz E a chuva promete não deixar vestígios E a chuva promete não deixar vestígios E a chuva promete não deixar vestígios Versão meio esquizofrênica Mas é isso aí Check-up Aú